Fala pessoal, beleza? De novo aqui falando a respeito aí desse talk da ATA. Eu fiz um vídeo falando a respeito do lançamento, né? Aí muitas pessoas estavam vindo aqui no meu PV perguntando porque algumas pessoas não viram que ela estava listada na XSANGE da BANIS. Por quê, pessoal? Porque ainda ela vai ser lançada, né? Ela foi liberada no LUNCHPOL da BANIS. Aqui, tá vendo? LUNCHPOL, LUNCHPAD, né? LUNCHPAD. Aqui você tendo BNB, você pode estar minerando essa moeda durante 30 dias de graça, só que você tem que ter BNB para fazer isso. Então, ela vai ser, ó, aqui tá na informação das listagens da BINANIS, ó. Carlos BINANIS. A BINANIS tem o prazer de anunciar o projeto da BINANIS LUNCHPOL, né? No caso, é a ATA. Serviço de protocolo descentralizado que fornece uma camada de privacidade para DEPS, né? Os usuários vão poder fazer stake dos seus BNB no BUSD, que é a moeda do maré do dólar, e o DOT, separados para FAR, de tokens, ATA, por 30 dias. Então, você vai minerar esse TOC por 30 dias. Começou no dia 1º, no caso, ontem, né? Começou no dia 1º. Aqui, você tendo o BNB, você pode ali estar minerando ela. Eu fiz outro vídeo para poder explicar melhor, porque o vídeo que eu fiz foi muito rápido mesmo. Ó, a BINANIS estará a ATA. Ó, no dia 7, pessoal. No dia 7 que vai liberar a negociação. Ó, a BINANIS estará a ATA, Inovation, que é o nome dela. Eu acho que é 3 horas da madrugada, né? Se tiver errado, vocês me desculpem aí, que está a 0.3 horas da madrugada. No dia 7 do 6 de 2021. Os trades, né? No caso, você vai poder negociar. Vai poder negociar os pares BTC, ATA BTC, ATA BNB, ATA BUSDT e ATA USDT, que é o baleado ao dólar, né? Está aqui, ó, o nome do TOC, ATA, oferta máxima, né? Eu não sei ver se é milhões ou bilhões, trilhões, eu não sei, né? Não vou querer falar o que eu não sei fazer, mas vocês estão vendo aqui. Então, é isso mesmo, pessoal. Ó, dia 1º liberou pra mineração. Quem tem BNB, você vai botar em stake, vai ganhar moeda de graça minerando. E dia 7 vai liberar a negociação pra você fazer a compra e venda, entendeu? É, moeda. Gente, muitas pessoas estão me perguntando qual é o valor do TOC. Qual é o valor que vai começar o TOC? Eu não tenho como saber, gente, que é lançamento. Lançamento. Lançamento não tem como saber. Quando é a listagem, quando é a listagem, você vai, com a market cap, vê aonde está listada a moeda, e ali você vai ver o valor. Agora, lançamento, não tem como saber. Eu só sei que ali se passou por lançamento, né? De centavos e de dólar, a moeda chegou lá, acho que é 50 dólares, 60 dólares, ou assim. Foi troço surreal, né? Não tive a oportunidade de comprar ela. Mas vai que, de repente, pode começar com essa ata aí. Então, pessoal, ó, essa aí tá a informação, eu acho que é mais concretizada aí, que eu fiz um vídeo meio embolado mesmo na rapidez. Então, tá aí. Vai liberar o 3 de dia 7, pessoal. Às 3 horas da madrugada. Gente, fica com Deus, se inscreve no canal, deixa um like. Fui. Tchau. 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 Obrigado.